Oi tropilis, estou aqui para mostrar um negócio no youtube, esse vídeo aqui é para vocês, então se inscreve aí no meu canal, por favor, peço com carinho, amoral, por favor se inscreve aí no meu canal, a humildade E aí tropilis, estamos aqui para ver mais um vídeo, tá bom, que legal, ô tropa, peraí que eu vou voltar na partida aí para vocês que eu consegui fazer uma agulha aqui, peraí tropa Tropilis, estou aqui para ver mais um vídeo aqui, então eu vou fazer o início de novo, vou ver, vai ficar, eita poxa Ó tropa, nós estamos aqui no Brock 10, tá bom, é, 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 então bora choca aqui no Brock 10 Quero mostrar uma burla para vocês, tá tropa Que é um, quero mostrar uma burla para vocês, que é o Melo ao contrário Eu aprendi a fazer essa burla hoje, e eu vou postar nos shorts Com certeza né, eu nunca fiz o Melo ao contrário, e vou estar aprendendo agora, eita Eu vou estar aprendendo agora o Melo ao contrário, tá Esse vídeo aqui é só para testar umas burlas aí, tá ligado Tudo errado É só esperar as caidinhas aí, tropa, é aquele torneio lá, eu julguei, mas sempre esqueço de gravar, véi Sempre jogo, mas esqueço de gravar, jogo o torneio de ontem, esqueço de gravar, e ó que eu passei para a segunda fase Sim, sim, só que, um amigo meu, ele estava jogando a segunda fase comigo, só que o celular dele descarregou Aí eu joguei a segunda fase praticamente sozinho, carreguei Mano, isso quase passa para a terceira Quero a escadinha para fazer o Melo ao contrário Tá, 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 e ó, pega, pega o track Sim Eu vou fazer o R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.I. Oh tropa, eu não sei fazer muito desse lado, sim, mas fazer do outro Bora ver se nós acertamos Não Tem que ser do outro lado mesmo E não, eu não consigo Eu só aprendi daquele lado Eita Tô com raiva já Não aparece Esse caixa que eu quero Eu não consigo Eu tava conseguindo de boa Sem gravar vídeo Agora eu não tô conseguindo Bora Quase Quase Ah Ó, tenta fazer o reverso Consegui Não, não Ó, troca A próxima escada A escada que vir Eu vou acertar Eu vou acertar Pode ser de qualquer lado Eu vou acertar Aqui eu vou acertar Eu vou acertar, tá? Nunca disse que ia acertar, tá? Nunca disse na minha vida que ia acertar Ó, tropa Será que tem como fazer o melo sem melo? Eu não consigo explicar muito, não Mais uma tentativa Mais uma tentativa Toma Toma Ai, Calica Toma Acertei, tá, troca Ó, tempo Eu vou fazer uma voz Mais coisa Pra eu poder Portar nos Torts Cá, agora vocês estão Me dizem Essa voz tá toda estranha Talvez Pra mim tá toda estranha Porque eu acabei de acordar De manhã cedo E eu não fui pra escola hoje Porque aconteceu um bagulho aí Aí tal tal coisa Aí tal tal coisa Vou acertar, vou acertar, vou acertar Fica ligado Aí eu acertei não Aí o tropa Pega Eu vou acertar Toma Toma Ó, eu vou acertar Toma Acertei Fica ligado Não fica aí, tropa Melhão de cria Outro Pra voltar De encerrar o vídeo Eu só tô Tô aqui Forçado Só pra gravar vídeo Pra vocês, tá E eu tenho Torneio A daqui Falta Quinze Minutos Eu vou tá gravando Pra vocês Isso aí Eu acho Porque é um torneio Básico, tá É só pra matar Vontade Aqui, ó Isso aí Então, tropa Esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham Gostado E fui Tchau 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 Tchau